Galera, descobri uma... descobri não, né? Um carinha lá da comunidade que me passou a dica, eu tô passando pra vocês, compartilhando com vocês. Não foi o que descobri, mas vale a pena. Então, você que atualizou seu smartphone Motorola, seja lá qual for, Moto G5, Moto G5S, Moto Z, Moto X, até mesmo o Android One, Motorola One, que vem com o Android One, você também pode fazer essa configuração que você provavelmente não sabe. Então, antes de mais nada, já peço o seu like pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizar. E vou rodar a vieta e a gente volta a comentar mais sobre isso. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o One, sou a Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Eu estou aqui com o meu Motorola One. Com o Android 8.1, esse recurso só está disponível no Android 8.0 em diante. Então, se você já atualizou seu Motorola recentemente pra atualização, pra essa nova versão, isso vai funcionar. Mas antes de aparecer essa nova funcionalidade, que é a troca de ícones, que está nativamente no Android 8.0 em diante, você tem que ir lá em configurações, na versão do Android, né? Clicar várias... Cadê? Sobre o dispositivo. Clicar várias vezes na versão... É... Aqui, ó. Pra ativar o modo desenvolvedor. A funcionalidade só vai aparecer pra você se você fizer isso aí. Apareceu aqui já pra mim, né? Cliquei várias vezes na versão... Número da versão. Aí eu já... Olha lá, ó. A opção desenvolvedor já apareceu aqui nas configurações. Eu volto pra tela inicial. Vou clicar aqui, ó. Segurar. E ir aqui nessa opção, como vocês podem ver. Configuração da tela inicial. Uma opção que não aparecia antes vai passar a aparecer. Que é essa opção aqui. Alterar a forma de ícones. Não sei por que eles colocam isso escudido, né? Mas, enfim. Então, você tem aqui agora a opção. Usar o padrão, né? Que é o atual. Formato dos ícones quadrado. O formato quadrado de cantos arredondados. Que é muito parecido com os antigos Symbian. Formato círculo. E o mais interessante, que é o formato lágrima. Isso não... Você não vai precisar instalar nenhum aplicativo. Nenhum tema pra mudar os ícones do seu smartphone. Então, olha só como ficou os ícones agora. Ficou tudo no formato de lágrima, né? Olha só. O que eu percebi aqui é que tem alguns aplicativos que estão desatualizados. Que não ficam no formato, no mesmo formato. Como aqui? Lara Croft, Railroad Room. Mas, a maioria dos aplicativos ficam no mesmo formato, né? Formato de lágrima. Vamos agora mudar pro formato de... Quadrado. Só pra vocês terem ideia como é que fica. Olha, o quadrado. Tá aplicando. E aí está. Formato tudo quadradinho, né? Mas, eu gostei mais do formato. Assim, tem também aqui o formato de cantos arredondados. Que esse aqui é quadrado com cantos arredondados. E vocês podem ver. Olha só como fica. O interessante, né? E eu ainda prefiro o formato em lágrimas. Olha só. E olha só. Todas essas configurações aqui. Que fica meio que escondido. Quase que você nem aplica um widget no seu smartphone. Porque os widgets são tão desatualizados. Eu acho que não atualiza desde o Android 4.4, né? Já está na hora da Google rever isso na próxima grande versão do Android, né? Mudança. Atualizada, né? Dá uma modernizada nos widgets dos smartphones do Android. Olha só. Você vai nos widgets e é tudo o mesmo. Não dá uma atualizada, né? Uma personalizada. Poderia ter aqueles widgets mais interativos. Ou aproveitar recursos que a gente via no Windows Phone, por exemplo. Aqueles ícones. Aquelas live tiles, né? Aquela que aparecia as informações do aplicativo no próprio ícone do aplicativo. Que na verdade não era ícone, né? É uma live tile, né? Os ícones no formato maiorzinho. Mas enfim, pessoal. Essa é a dica aí. O recurso que você provavelmente não sabia no seu smartphone Android. Possa ser que esteja disponível em outros smartphones aí. Mas cabe a você fazer o teste e ver se vai aparecer, né? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.